Você conhece todos os significados da palavra meia? Nesse vídeo, eu vou te mostrar. Se você fala um pouquinho de português, você provavelmente conhece a palavra meia. Mas o que você provavelmente não sabe é que essa palavra tem muitos significados, muitos diferentes e alguns que você provavelmente nem imagina. Começando com o mais simples, metade. Por exemplo, você pode dizer meia hora, meia xícara, meia polegada. E é importante lembrar que essa palavra também tem sua versão masculina, meio. Podemos dizer meio dia, meio metro ou meio copo. Esse horário, por exemplo, se chama meio dia e meia. Porque é meio dia, masculino, e meia hora, feminino. Um outro significado da palavra meia é esse aqui. Essa peça de roupa que nós usamos para vestir os nossos pés, em português, também é chamada de meia. Essa peça feminina que vai até a cintura, por exemplo, se chama meia calça. Não porque é metade de uma calça, mas porque é uma meia para os pés e também uma calça. Um outro significado da palavra meia aparece quando temos uma sequência de números, como, por exemplo, um número de telefone. Nesse caso, sempre que temos o número seis, não dizemos seis. Sempre dizemos meia. Por exemplo, esse número. Três dois três meia, meia dois meia meia. Nós fazemos isso porque os números três e seis têm um som, uma pronúncia muito, muito parecidas, principalmente quando nós falamos no telefone, onde a qualidade do som não é muito alta. E usamos a palavra meia porque seis corresponde à meia dúzia. Dúzia é uma quantidade de doze. E, por fim, chamamos de meia um jogador de futebol que joga no meio campo. Por exemplo, eu posso dizer que o Ronaldinho Gaúcho foi um dos melhores meias de todos os tempos. E por hoje é só. Espero que esse vídeo tenha sido útil. Não esquece de clicar no like se você gostou desse vídeo. E se inscreva no canal para você não perder os próximos vídeos. Aqui na tela eu vou deixar mais dois vídeos para você continuar aprendendo português.